Hoje estou aqui onde acontece o carnaval aqui em Anaguaína. E hoje eu vou falar para vocês um pouco de cultura. Vocês sabem da origem do carnaval? Vocês sabiam que a palavra carnaval vem do latim? O carnaval é uma festa da antiguidade e é praticada desde a colonização. O carnaval se tornou uma festa popular por acontecer todos os anos, principalmente no Brasil. Mas vocês sabiam que o carnaval não é uma invenção brasileira? E nem tão pouco realizado só apenas no Brasil. Mas será que as pessoas que estão aqui na rua sabem da origem do carnaval? Não sei. Não. Não, não. Estou por falar disso. Precisamente, eu não sei a origem. Parece que começou na Itália, com a festa lá na cidade de Veneza. Mas eu não estou bem ciente se a informação seria essa mesmo. Fabiana, muitas pessoas daqui da rua não sabem, mas quem acompanhou o seu programa desde o começo da matéria já sabe. E vocês, sabiam da origem do carnaval?